Fala aí meus queridos, aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um Bid Rainbow Six Siege Estamos aqui hoje jogando no meu mapa favorito do mundo, nossa Uhul, uhul, yate, yeah, uhul, yate, vambora negado, espero que vocês gostem Se vocês gostam deixem seus likes, vale mais uma vez falar Nesse momento que vocês estão assistindo esse vídeo, eu estou na Irlanda, sim jovem Você que mora em Dublin, dá um toque lá no Twitter, vamos dar um rolê, a cerveja, bater um papo, enfim Então eu estou gravando esse vídeo há muito tempo atrás, tá? Muito tempo não, né? Vai fazer aí mais ou menos uns, de acordo com meus cálculos, uns 9 dias que eu gravei esse vídeo Então, enfim, talvez eu esteja meio ausente das paradas, mas ainda assim eu conto muito com o apoio de vocês Principalmente dessas etapas que a gente está longe, a gente fica muito preocupado com o canal Mas, deixe aí seu like, deixe aí seu comentário, que eu estarei acompanhando E com full acesso às minhas redes sociais, né? Então, eu te agradeço desde já, quando a gente quer viajar, a gente quer dar nada descansado Youtuber não tem férias, né? A gente acumula trabalho para poder dar uma relaxadinha E espero poder voltar aí com força total, com muito conteúdo maneiro E porque o apoio de vocês está sendo sensacional e eu só tenho que agradecer, né? Eu nunca poderia deixar aqui o conteúdo na mão Então, eu fiz muita questão de me esforçar bastante pré-viagem Para que eu conseguisse cobrir todo o período de viagem Então, desde já, muito obrigado pelo carinho, beleza, queridos? Então, vambora, está aqui, tô com a minha conta principal, ok? Qual vai essa fadation? Voltando, eu preciso mudar de nick, né? Então, vambora Então, deixa eu dar uma olhada Ai, 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 eu dei muita cara, velho Nossa, eu dei muita cara, muito Dei muito, muita cara aqui Ai, meu Deus, tem que tomar com muito cuidado com aquelas generinhas ali São aquelas três ali, que são chatíssimas Vambora, beleza, deu pra avançar Os caras estão lá por aquele andarzinho O que eu vou fazer vai ser o seguinte Iban aqui, ia ser lindo Eu tô, eu tenho iban no meu time Mas não sou eu, né, queridos? Então, vamos fazer assim, ó Vamos vir por fora, certo? Eita! Agora foi Ó, vamos garantir aquele lado clear Bobão Não é porque a porta tá ali que você tá seguro, né, nego? Pô, Rainbow Six, cara Ih, já era, já entramos Caraca! Não tenho tempo de fazer nada, malandro Os caras comeram Fiz minha parte, pelo menos Batei o meu 1, né? Uia Linda, linda demais, né, mano? A gente fechou todos os lados, velho Se não tivesse... Não tinha ninguém fora, tá? Todo mundo dentro do objetivo, como deu pra ver Se não tivesse ninguém fora, não tinha o que fazer ele, não, filho Cercou os caras Vamos de caverichia E vamos em puta, então Porque aqui dá pra marotar, né, velho? Como eu uso a luz de pistoleta Vamos com essa... Vamos aí Eu nunca fiz a marotagem do navio, velho Nunca Eu sei que é na direção contrária daquela lá Então eu tenho que atravessar o barco pra frente Eu tenho que ir lá pra cima e crer o que é aquela janela? Eu acho que é Eu vou tentar, eu nunca fiz Fui com a minha metralhadorinha exatamente por isso Tirei a 12 Tirei a escopeta pra fazer a marotada A gente mandou muito bem ali na defesa daquela ali Eu gostei, eu gostei do nosso desempenho Beleza, então Se eu for pra lá, é o lado que eu quero, né Então foi o seguinte Antes de mais... Não, é o outro lado que eu quero Ele foi vestar no mesmo spot que eles Beleza, já era Twitch Vambora Só mais 10 segundos Só arrisquei a dizer que era andar de cima Essa janela... É, essa aqui, não é? É aí mesmo, Cosmo Vamos Sério, já deu a cara Já não dá mais pra colocar, mano Você entrou numa zona inimiga controlada Viu os caras, vocês viram? Cadê a câmera que fica lá? Ah, acabou já Porra, mano O não usa meu nick Tá matando todo mundo Boa, time Caralho, o maluco manda bem, mano O Twitch TV Marquion Mandou bem, mandou bem Mas levou meu time quase inteiro, velho É que a gente foi muito pentelho Os caras sem querer deram o TK Enfim, deu tudo errado pros caras É aquela roda... Se eu tivesse no outro time A essa hora eu estaria chorando Chorando aos prantos mesmo Como uma criança Vamos fazer o seguinte Eu mandei bem gesto na última Mas eu acho que eu vou de Martelão e Escopeta Eu não joguei nenhum round Escopeta nessa aqui, né Vai ser divertido Vai ser divertido Martelão e Escopeta SMG Granada Freg Só vamos, filhão Concentração Foco Força e fé Esse é o rolê A gente vai chegar quebrando as bagaça Tudo de marreta E dando bala de 12 na cara dos malucos Toma cuidado com eles não marotar, né Já tava de Buck, inclusive, né Da hora, eu gosto de ver Buck jogando bem, mano Buck é um personagem maneiro Buck é um personagem muito desvalorizado no Rainbow Six Eu não acho que ele vale 25 mil Dos pontinhos do Rainbow, não Eu só tenho, inclusive, porque, né Passos de temporada Mas... Eu não acho que... Quer dizer, ele é bom Eu acho ele bom Mas, porra, 25 mil pontos é foda, né, mano É o que eu falo, né, mano Meu sobrinho direto Ah, Patif, com o que eu compro, né, mano Ele não me chama de Patif, né Mas não precisa entender Eu compro o Buck, eu compro o CQ Eu falo, olha, mano Na moral, a pegada é Compre os básicos, tá ligado Completa a lista de básicos E aí, aos poucos, você vai comprando Sempre que possível um deles, tá ligado Eu acho muito melhor você Montar classe por classe bem Comprar o personagem Eu fiz isso na minha conta secundária, né Então eu comprava o personagem Comprava as armas dele Depois eu ia pro próximo personagem Armas, próximo personagem Armas, próximo personagem Armas Quando você tá suaves, assim Mas é melhor, né E o medo Vambora Dá pra avançar aqui Cosmo vai subir, então Eu vou fazer o seguinte, ó Flow Deixa eu dronar Na moral, não tô com pressa O time já entrou, já Vambora Oh, louco Ah, nossa, lá do fundo Caraca, velho Tava invisível, mano Caralho Caralho Comemo, moleque Comemo com farinha Se você gostou Taca o dedo nesse like Olha, eu não gosto de arte, viu Mas essa foi bonita Ó, maluco Nossa, que bala, hein, mano Na moral Enfim, gostou? Taca o dedo nesse joinha Muito obrigado por terem assistido até aqui Um beijinho, nossos meninos Até a próxima E valeu E valeu E valeu